Creio em ti Pois sei Enquanto é noite Aqui É dia ali Creio em ti Porque me deste Corris e a dor Me deste o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz Sobre nós Se eu quero Descer Eu creio Em ti Se a tempestade A terra Abalar Eu creio em ti Cada vez Que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Alguém chorar Euer Se a tempestade Euer Euer Euer